O governo anunciou nesta tarde o nome do novo secretário nacional de cultura. É Marcelo Calero, que era secretário municipal da área no Rio de Janeiro. Ele afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. O novo secretário nacional de cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes eram responsabilidade do Ministério da Cultura, que foi integrado à educação. Antes do anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, ele esteve reunido com o presidente interino Michel Temer. Em entrevista aos jornalistas, no Palácio do Planalto, Marcelo Calero disse que quitar pagamentos em aberto para o setor cultural é a prioridade de sua gestão e afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação. Por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado. E trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade, que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos. Fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores, a quem devemos todo o respeito. Marcelo Calero foi apresentado à imprensa pelo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. O ministro afirmou que a cultura sairá fortalecida a partir da integração com as políticas de educação, inclusive na distribuição de recursos. O que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando dá definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar. O presidente Michel Temer disse que no ano que vem o orçamento da cultura será maior. E afirmou que o setor vai ter prestígio em sua gestão.